Mano, não sei, tô pensando, tá ligado? Porque... Lá em Recife, esse final de semana, vai ter um bagulho da Melanie, né? Filha da Loma. E aí, a Tainá falou pra nós ir. Só que, ao mesmo tempo, vai ter o bagulho do CBLOL também, que vai a rapaziada toda. Eu tava pensando em ir também. Vai o PH, vai todo mundo da Laude. Pensei se vale a pena a gente bater lá, já trombar, pá, e já voltar. Só que aí eu queria também fazer o IRL, né? Que agora eu tô pica no IRL. Tô com o meu plano... Como? Voando. Aí eu tô pensando como é que eu vou fazer pra fazer isso acontecer. Enfim, aí vai escutando, rapaziada. Tava lá de boa, né, mano? Choveu. Rolê... Miado, já. Já falei, mano, já deu aqui, pá. Vambora. Vambora, que já deu. Que já deu. Recebo a mensagem. E aí? Calma, vamos recapitular. Há um tempo atrás, vocês lembram que eu tava tipo assim, né? Falei, rapaziada, não deu pra ir na apresentação do Ney, né? Lá na... Na... Na Arábia. Queria demais ter ido. Infelizmente, eu tive que priorizar trabalho. Mas eu falei, mano, se for pra ser, vai ser, tá ligado? Não vai ter... Não vai ser essa última chance se eu continuar fazendo o meu aqui uma hora ou outra vai pintar a oportunidade, pá. Falei, confia, né? Espera. Uma hora tudo vai dar certo. Do nada! E aí? Opa! E aí? NJ aqui. Opa! Do Neyda! E aí? Eu falei, e aí, mano? Ele, mano? Cheguei no Brasa, vou me apresentar pra seleção, né? Quer ficar na resenha com a gente lá em Mangaratiba? Do Neyda? Falei, caralho. Não, né? Tá achando o quê? Claro que não! Como é, meu amigo? Se animar, você vai com a gente. O avião sai amanhã cedo. Falei, eita! Como assim? Tá achando que é assim, né? O endereço tá aí, irmão. Pede a patroa aí e vão com nós. Falei, mano, de boa. Como é que será que significa isso, né? Será que eu tenho que chegar mais cedo? Fazer um check-in? Como que funciona? Rapaziada! O endereço não é nem no aeroporto direito. O endereço é que... É uma ala de ricos. Sabe como é que é? Ala de ricos. Ala de ricos, meus amigos. É tipo assim, tanto de jatinho, né? Parado. Helicópteros e tudo mais, né? E aí, mano, ele falou, ó. 11h15, o voo vai sair. 10h30, eu já tava do lado. Né? Não vou atrasar. Imagina aí, mano. Perdeu o voo. 10h30, eu já tava aqui, ó. Aí deu 10h40, né? 10h50. 10h60, 10h72. Não recebi mensagem. Falei, pô, tomei outro calote, outro bolo. Tomei aqui, ó. Eu vou voltar cheio de história pra contar. Por que, rapaziada? Eu tomei bolo. O homem caiu no fake. Certeza que me chamou. Foi alguém, tá ligado? Aí eu falei, mano. Pelo menos, quer saber? Vou voltar pra casa de cabeça erguida, né? Aí quando pensa que não. Ô, mano, é nesse aí, ó. Só chegar e entrar. Falei, opa. Cheguei de porte, né? Cheguei forte. Cheguei, bom dia. Segurança, né? Entre 1 e 3 metros. Bom dia. Vai pra onde, senhor? Falei, é... O Neymar ali. Oi? Tô com o Neymar ali. Oi, ali. Bom dia, como é, senhor? Tô com o Neymar ali, olha. Você tá com o Neymar? Falei, é... Tá com o Neymar? Cadê o Neymar aí, então, né? Pensei isso na hora. Falei, caralho, ele já vai me pegar na mentira. Falei, vou com o Neymar ali, porra. Aí ele... Tu tá com o Neymar? Sabe qual que é o voo? Qual que é o avião? Aí eu, ai, meu amigo. O avião deve ser o mais pica que tem aí. Foto dele e os caralho, né? Mas na hora eu só pensei assim. Não, não sei não. Só me chamou aqui. Na hora, mano. Eu já pensei aqui, mano. Mas eu juro, ó. Olha meu celular aqui. Isso aqui é a mensagem dele. Mas na hora eu falei, mano. Mantenha a postura, tá ligado? Dentro da Porsche, assim. Só coloquei o modo esporte. Tipo assim. Mano, agiliza pra mim, por favor. Tu tá atrasado, pô. Senão, tá ligado como é que é. O Neymar vai encher o saco. E depois você tem que reclamar com ele lá, hein, mano. Não é foda, pô. Sabe como é comer, né? Aí, peraí. Só um menino. P.A.Q. Copom. É. Isso. MW57. Isso. 9463. Onde... 6455. Qual que é seu nome, senhor? Que é Rio? Olha eu. Vitor, a galera me conhece como Coringa. O Neymar me chamou outro e tal. Vitor. Olha ele. É o mesmo que é Vitor. Isso. Vai no voo de... Que horas que é o voo, senhor? Falei, ô meu irmão. Pelo amor de Deus. O voo parece que quem manda é ele. É ele que fala a hora que nós vamos voar. Aqui ele nem tá me respondendo no WhatsApp. Tô achando que eu caio num golpe. Imagina se fosse trote, mano. Como que eu ia falar com ele? Mano... Eu não sei quem chamou, pô. Eu acho que eu caí no fake. Você consegue me confirmar se esse é o número? Tá ligado? Aí o cara já... Não sabe o voo. Não sabe o horário. Não sabe nada aqui não, ô copom. Você atende pro Vitor. Tem algo... Beleza. Entra lá, doutor. Você vai dar a volta aqui. Primeira, esquerda, direita. Lice. Vai chegar na salinha ali. Você se apresenta lá no... Olha eu, graças a Deus, meu amigo. Né? Alguma coisa que tem. Se ele deixou eu entrar, já tô dentro, né? Entrei, rapaziada. Cheguei na salinha. Bom dia, bom dia, né? Esperando encontrar alguém, né? Que ia no voo comigo. Porque, pô, não é possível. O Neymar me chamou pra um encontro, né? Eu e ele. Não tinha ninguém, pô. Cheguei... Fui o primeiro a chegar. Dei bom dia pra rapaziada. Opa, rapaziada. Bom dia, Joela. Bom dia, senhor. Pode ficar à vontade aqui. Né? Aí eu fiquei à vontade. Galera, olha como é que eu fiquei à vontade. Sem ninguém me responder. Sem saber se era trote. À vontade, né? Tava à vontade. E na hora eu ainda pensei assim. Meu irmão, papo reto. Não vou postar. Não vou contar pra ninguém. Porque se der errado, todo mundo vai falar. Otário. Mas se der certo, eu vou contar, né? Porra. Beleza. Passou 10, 15 minutos, 20 minutos. Tal. 30 minutos. Veio o jato. Manobrando. Piip. Piip. Nada parecido com o que a gente tá acostumado. Piip. Piip. Parou. Aquela coisa, né? Quando eu li NJ, eu falei, tô em casa. Aqui ninguém me tira. Aqui ninguém me tira. Rapaziada, foi questão de tempo. O homem chegou. E aí, pai? Bom dia. E aí, rapaziada? Bom dia, bom dia. Eu falei, caralho. Caralho. Nem acredito que não era fake, velho. Por um momento, eu tava tão desconfiado que eu imaginei assim. Mano, será que ele me cumprimentou pensando assim. O que é que esse cara tá fazendo aqui, velho? Aí depois ele falou assim. E aí, mano? Tá na estrutura comigo hoje, ô. Mas claro que eu falei. Pô, mano. Vou agir naturalmente aqui, pô. Tá ligado? Falei, tá ligado, né? Na postura. Tremendo por dentro. Aí eu fui pegar minha malinha e falou. Deixa aí, mano. Os caras pegam. Falei, alguém vai me carregar até lá dentro também, rapaziada? Na hora que eu entrei lá dentro do jato, eu esqueci que eu era cagão, né? Só que normalmente um avião, ele levanta e voa assim, ó. Né? E eu dentro do jato do Neymar, já aqui, ó. E aí, rapaziada? Solzão aí, velho. Calou da porra. Ó, já aqui, ó. Né? A resenha ali pra mim acabou. Já foi. Neymar, Neymar. Acabou pra mim, mano. Perna aqui, ó. Pulando já, ó. Falei, meu amigo, isso aqui não. Isso aqui não faz comigo, não. Agir naturalmente. E os caras? Pô, e aí, mano? Como é que foi o voo? Pô, da hora. Chegamos nesse aqui mesmo, tal, tal. Meu Deus do céu. Vontade de cagar do caralho. Será que se eu cagar no jatinho do Neymar, essa bosta, ela cai lá de cima ou fica aqui dentro, né? Porque se ficar aqui dentro, eu já não vou ser chamado mais. Só pensando aqui, mano. E a resenha rolando e eu travado, meu amigo. Travado. E aqui, ó. Galera, eu vou te falar. Suponhamos que essa aqui é a cadeira, ó. Do jato. Né? Na hora que o bagulho tá fazendo tudo, tá fazendo. Acabou. Subiu no voo. Já era. Deve ter comido 150 metros de pito. Força G, né? E o que, ó? Bagulho rápido, mano. Virado na desgraça. Um jato. Subiu, né? Aí os caras... Eu falei assim, ô, rapaziada. Quanto tempo dá daqui até lá, mais ou menos? Os caras, 50 minutinhos, eu acho. Tá, mas... Aqui a gente chega lá com 20. Falei, o que que é isso? Pra que que o piloto tá chinelando esse tanto? Ele tá com pressa, meu amigo. Vão devagar, vão curtir o momento. E os caras na resenha, ó. Caralho, pica, hein, mano. Chegamos lá. Vou te falar. Eu não vi toda a experiência. Eu acho que eu fiquei metade com o olho fechado. Mas 15 minutinhos e eu já tava aqui, ó. Pousando. Né? Nossa, casa do homem é pica, hein, rapaziada. Caralho, muito fera. E aí, né, mano? Eu fiquei feliz porque tive a oportunidade de conhecer o Neymar, mano. Teve uma hora que eu até falei pra ele, mano. É que agora tu vai ter a oportunidade de conhecer o Coringa, né? Mó frase de merda. Só faltou ele falar. Foda, quem que quer conhecer o Coringa? Eu falei, pô, agora você vai poder conhecer o Vitor, né, mano? Não o Coringa. Ele falou, é, agora tu vai poder conhecer o Neymar. Não só o Ney. Você é pica. Nossa, mano. Muito fera, velho. Muito fera, muito fera, muito fera. E aí voltei na segunda, né, mano? Eu falei assim, pô. Vou postar na hora que vou viver o momento, né? Cheguei na segundinha, na hora de ir embora, pá, cafezinho da manhã, aquela coisa toda, né? Bora, cadê o jatinho? Não tem jatinho, meu amigo. Aqui você vai voltar de helicóptero. Helicóptero. Ô, ventania do cranco. Se tivesse alguém passando, voava. O bagulho pousa. Parece que é uma águia. Escrita NJ e eu falei, meu amigo. Aí eu falei, mano. É porque assim, velho. Agora, eu não sei qual que é a melhor reação pra se ter, tá ligado? Porque pra mim eu fiquei realizado de poder viver isso, que é um... Muito pica. Mas ao mesmo tempo eu falei, pô, mano. Obrigado por me permitir estar aqui, velho. Pra mim já serve, tá ligado? Fera, pica. Aí, né? Entrei no... Desejei, ô, bom jogo lá pra você, mano. Obrigado aí pela estrutura e tudo mais. Entrei dentro do helicóptero. Rapaziada, pronto pra ir embora. Normalmente o helicóptero ele fala assim, e chega. O dele parece que é o bagulho é mais... Parece que eu tava dentro de um passarinho. Aí eu já falei, tudo de novo, mano. Porra. O helicóptero saiu andando. Lindo. Lindo. Ah, foi, né? Não vou emocionar, não, né? Não vou emocionar, não. Obrigado pela experiência. Tamo junto. Cheguei em São Paulo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Aprendi a jogar pif. Pra quem não sabe, pif. Trinco, né? Essas coisas. Cheguei em São Paulo. Valeu, valeu. Tamo junto, mano. A gente se encontra na próxima. Entrei dentro do carro. Ai, vivi, hein, velho. Que pica. Rapaziada, mano. Há um tempo atrás. Eu não sei se vocês estavam aqui, mas há um tempo atrás, mano. Até nas figurinhas, pô. Eu fiquei feliz, velho. O bagulho é muito insano, velho. Viver isso. Caralho. Isso é muito foda. Realizado. Papo reto. Eu amo vocês. Obrigado por deixar eu viver isso. Nossa, mano. Pô, velho. Vou te falar. Rapaziada. Meus cortes estão indo muito longe, velho. Agora que me conhecem. Meu amigo. Caraca, velho. Lau de Coringadas. Eu fui e eu tava. Eu fui e eu tava. Pena que você acordou. Mano, imagina se eu chegasse... E descobrisse que tudo foi um sonho. E aí? Doideira, hein? Ai, agora é isso, né, velho? Focar nas lives novamente. Continuar trampando pra fazer o nosso. Não sei se eu vou pra final de semana em Recife. Não sei se eu vou pra onde. Vocês já sabem como é que eu sou. Sou enrolado pra caramba. Tô doido pra ficar de bobeira em casa. Mas ao mesmo tempo trazer coisas novas, né? Meu filho, você não tem a dimensão do seu tamanho ainda. Você é gigante. Ô, Maria. Mas vou te falar o que acontece. Vou te falar o que acontece. Eu fico em casa, mano. O dia inteiro, velho. Trocando ideia com vocês e tudo mais. Então, pra mim, isso aqui é uma rotina normal já. Nunca que eu imagino que, tipo, vamos supor. Pensa aí. Ah, eu vi um corte seu aí que estourou. Como é que você calcula? Quem assistiu isso? Pra quem chegou esse corte? Doideira, mano. Doideira, velho. Ó, Coringa. Muito AD. Ajuda nós. Ô, eu abaixei os AD, mano. Vem pra cá, pra Recife. Quantos graus tá aí, hein? Recife? Pode brotar, paizão. Chega pra cá que eu te levo nos pontos turísticos. Pô, mas papo reto, rapaziada. Fiquei muito feliz de conhecer o Neymar. Moleque, é coração gigante. É porque é muito, é muito insano pensar como é que é ser conhecido por todo mundo, né, velho? Dentro e fora do país. Onde que o Neymar foi, todo mundo conhece ele, pô. Se parar ele numa padoca ali da vida, ele para a padoca. Então é muito doido, né, velho? Bota gigante nisso. Eita. Eita. Você tá gostoso. Para, velho. Para. E eu nem tô malhando. Agora eu vou te contar. Essa semana também me deu uma... Uma bad, mano. Porque eu joguei mal no final de semana. Nós perdemos esse smake, tipo... Vou largar. E ficar só de boa treinando, jogando bola até voltar. Porque, mano, eu tava vendo como que eu jogava e como que eu jogo, velho. Caraca, que merda. Aí depois eu falei, ó, quer saber? Parar é pior, mano. Vou pra cima. Nem treinei segunda-feira. Mas também como é que eu treinava segunda, né? Espero que todos entendam. Depois eu vou falar pra eles porque que eu não fui, né? Você viu o que houve com o Hendrick? O que houve com o Hendrick? Eu tava trocando ideia com ele agora? Eu vou falar pra eles porque eu não fui, né? Eu vou falar pra eles porque eu não fui, né? Eu vou falar pra eles porque eu não fui, né? Eu vou falar pra eles porque eu não fui, né? Eu vou falar pra eles porque eu não fui, né? Obrigado.